E aí galera, bem-vindos novamente ao site do Planeta e Biologia e vamos dar continuação a nossa última aula, que foi sobre cadeia alimentar e fluxo de energia e vamos falar então de ciclo biogeoquímicos. Mas como que ciclo biogeoquímicos tem a ver com cadeia alimentar e fluxo de energia? Na verdade, o ciclo biogeoquímicos, eles também seguem uma lógica do fluxo de energia. Os três principais ciclos biogeoquímicos é o ciclo do nitrogênio, o ciclo do gás carbônico e o ciclo da água. Em outras aulas, eu vou falar mais especificamente sobre cada um desses ciclos em maiores detalhes. Vamos ver então de forma resumida esses três ciclos que são importantíssimos. O ciclo do carbono, ciclo da água e esse primeiro que nós vamos dar uma olhada que é o ciclo do nitrogênio. Por que o nitrogênio é importante? Bom, o nitrogênio na Terra está presente na maior forma em parte de gás atmosférico, na forma de N2, que é o gás nitrogênio. A atmosfera terrestre possui aproximadamente 78% de nitrogênio em sua composição. Ele é importantíssimo na constituição dos seres vivos. Vamos relembrar no que o nitrogênio é importante? Só para você ter uma ideia. O DNA, o seu DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele possui, entre os seus componentes, as bases nitrogenadas. Ou seja, são bases que possuem em sua composição nitrogênio. Fora em uma série de outras estruturas, como em proteínas. Certo? Então, eles vão compor uma série de estruturas. Mas como que funciona, então, o ciclo do nitrogênio? Bom, só para lembrar, o ciclo do nitrogênio, o ciclo, na verdade, o ciclo, ele tem essa ideia aqui, de algo cíclico. Certo? De algo cíclico, que vai e retorna. Então, ele está sempre ali circulando por um ecossistema. A maior parte é na forma de gás, o nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico, ele não consegue ser assimilado, por exemplo, pelos animais. Ele não é, e nem pelas plantas. Mas espera aí. O nitrogênio é importante, principalmente por causa do DNA, das bases nitrogenadas. Então, como que ele vai ser assimilado? Existe um tipo de bactéria, eu já falei isso em outra aula sobre a importância ecológica das bactérias. Existe um tipo de bactéria que elas são bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias têm a capacidade de pegar esse oxigênio que está no ar. Ah, mas eles não estão debaixo da terra? Sim, mas na terra também tem ar. Os poros ali vão levar ar até a raiz. E existem alguns tipos de bactérias que estão associadas à raiz de determinadas plantas chamadas leguminosas, como por exemplo, o feijão. O feijão é uma leguminosa, como a ervilha, que é uma leguminosa. Então, elas têm essa capacidade de absorver, de assimilar o nitrogênio e fixar esse nitrogênio. E aí, a partir disso, o nitrogênio poderá ser absorvido pela planta e aí fazer parte da composição. Aí, sendo absorvido pela planta, outros seres vivos vão lá, se alimentam desse nitrogênio e aí sim esse nitrogênio pode ser fixado. Como tem muito nitrogênio na atmosfera, não é possível, por exemplo, você respirando, você conseguir aproveitar esse nitrogênio. O nitrogênio é inerte, ou seja, ele não reage. Então, beleza. O gás atmosférico vai lá, ele é fixado, certo? Ele vai ser transformado em amônia, posteriormente em nitrossomas e em nitrito, certo? Que vai ser um sal, um óxido. Esse óxido, certo? Numa cadeia química, uma bactéria chamada nitrobacter, certo? Esse nitrito vai se transformar em nitrato, através da assimilação de mais uma molécula de oxigênio, né? E aqui existem bactérias desnitrificantes, que vão devolver ele na forma de gás atmosférico, certo? A amônia, a amônia, depois que essas bactérias se transformam em amônia, elas podem ser absorvidas pela planta, no formato como? De amônia. A amônia possui o quê? NH3. É um fertilizante, né? Para as plantas, isso vai servir como um fertilizante que ela pode absorver, depois o animal vai lá, se alimenta e, ao se alimentar, isso vai ser assimilado pelo corpo do animal. Quando ele excretar, por exemplo, quando ele for urinar, quando ele vai fazer xixi, né? Ele vai eliminar ureia, o ácido úrico, e o ácido úrico possui nitrogênio. Então, ele vai voltar para a terra, certo? Na forma de amônia mesmo, onde ele vai ser decomposto e vai refazer aqui no ciclo. Outro caminho possível, como eu já havia falado aqui, né? Formado o nitrato, a planta pode absorver tanto na forma de nitrato, desculpa, tanto na forma de amônia como nitrato, ok? Na forma de amônia, ela vai ser absorvida pela planta, pode ser absorvida pela planta, na verdade, e na forma de nitrato, ela, além de poder ser absorvida pela planta, ela também pode ser desnitrificada. Significa o quê? Que vai haver uma separação do nitrogênio nitrogênio com o oxigênio, com os átomos de oxigênio, e aí voltando a ser gás atmosférico. Beleza? Bom, esse é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do carbono, que é o ciclo do gás carbônico, certo? O gás carbônico também está presente na atmosfera, só que diferente do nitrogênio, em que a gente encontra a maior parte dele na atmosfera, o gás carbônico a maior parte que a gente não encontra na atmosfera, e sim ou assimilado pelos seres vivos, certo? Ou, inclusive, na forma de combustíveis fósseis. Como nos seres vivos? Bom, se a gente imaginar uma floresta, toda aquela floresta, todo o tronco de árvore é formado de celulose. E o que que tem na celulose? Carbono e também oxigênio. Só que eles estão na forma de celulose. Ele foi assimilado pela planta. Lembra da área de fotossíntese? Que ele é capaz de pegar o CO2 junto com a energia solar e transformar o CO2 junto com a energia solar? Ele será capaz de transformar isso em um carboidrato, em uma molécula orgânica. No caso das plantas, vai se transformar, no caso de uma árvore, pode se transformar em celulose, em uma série de substâncias. Então, significa que quando você desmata uma árvore, você está transferindo esse carbono que estava na própria árvore e lançando de volta na atmosfera. Outra coisa que também pode acontecer com o carbono, vamos supor que essa árvore morra, ela seja soterrada, beleza? Ela vai ser soterrada e, ao invés de ela ser liberada pela atmosfera, ela vai ficar presa, certo? Por camadas sedimentares, por terra, certo? Por rochas, por rochas, terra, enfim, camadas sedimentares. E aí, passando milhares, milhões de anos, ele vai ser transformado em combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão mineral. Também o metano, também, vai ser transformado dessa forma. Quando a gente libera, quando a gente consome esses combustíveis fósseis, que eles estão lá, esse carbono está nesses combustíveis fósseis, a gente começa a queimá-los, a gente começa a devolver eles para a atmosfera. Então, esse pode ser um assunto que esteja relacionado com aquecimento global. Então, o ciclo do carbono é o ciclo do aquecimento global. O que acontece? Quando nós queimamos combustíveis fósseis, esse carbono estava lá preso em camadas de terra, em camadas de rocha e a gente, da rocha, das terras, ele vai para a atmosfera. Quando a gente desmata uma floresta, quando a gente tira árvores, quando a gente queima árvores de todo tipo de planta, esse carbono que está assimilado na forma de matéria orgânica, ele deixa de ser matéria orgânica, ele é consumido e vira novamente gás carbônico. E aí se fecha o ciclo. O gás carbônico é assimilado pelas plantas, quando as plantas também morrem, elas devolvem esse gás carbônico para a atmosfera e assim por diante. O gás carbônico também, o carbono, não vamos confundir gás carbônico com o carbono. O carbono está presente em várias moléculas. A glicose, por exemplo, possui carbono. O petróleo possui carbono. O gás carbônico possui carbono. O monóxido de carbono possui carbono. Então, seguindo aqui a seta, tem um gás carbônico na atmosfera, através de fotossíntese, ele é assimilado pela planta. Aí o peixinho vai lá, come essa planta, que assimilou o gás carbônico, transformou ele em matéria orgânica. O peixe vai lá, come, olha aqui, é uma cadeia alimentar, certo? Aqui é uma cadeia alimentar, né? Então, o peixe aqui come, esse outro come, depois esse outro come, esse outro come, vem um homem e vai lá e come, transformando. Então, o carbono está andando por aqui, por essa cadeia, certo? Está andando por essa cadeia. E o que acontece? O homem, depois, vai liberar do seu metabolismo como gás carbônico, através da sua respiração, certo? Então, ele vai voltar para a atmosfera. Beleza? Bom, esse é o ciclo do carbono. Só chamando a atenção aqui, que em verde aqui é representado pela devolução para o CO2, para a atmosfera. Em vermelho, o movimento do carbono por cadeia alimentar, certo? Aqui é uma cadeia alimentar, aqui é uma cadeia alimentar, né? Essa daqui está bem caracterizada aqui, como uma cadeia alimentar. E o CO2, a absorção pelas plantas. Beleza? E, por fim, talvez o mais famoso de todos os ciclos, né? O mais estudado, que é o ciclo da água. Ou seja, quando a gente fala de evaporação, de transpiração, de condensação, né? Quando a gente vai falar lá dos estados da água, sólido, líquido, gasoso. Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem, em nosso planeta, boa parte da água em estado líquido. Quando o Sol esquenta, vai acontecer a evaporação, certo? Vai evaporar, ela vai estar em estado de gás. Depois, ela vai se condensar, ou seja, vai voltar em estado líquido. Sim, nuvens estão em estado líquido, certo? Para virar nuvem, a água precisa se condensar. Outro nome da condensação é a liquefação. Então, a água evapora, fica em gás. Quando há muita concentração, ela começa a se condensar. Quando se formam as nuvens, as nuvens podem se movimentar ao sabor dos ventos. Quando essa condensação atinge um determinado ponto, ela precipita. Precipita é uma palavra chique para chuva, certo? Então, quando ela vai chover em determinado canto, ela vai cair em determinado canto, ela pode ser absorvida, certo? Ela pode infiltrar na terra, alimentar rios, lagos, outros mares, certo? E aqui também, em um lago, por exemplo, pode ocorrer a evaporação. Inclusive, de plantas também, ocorre um fenômeno chamado transpiração. Não só de plantas, né? Mas animais também. Transpiração. Um exemplo clássico é a floresta amazônica. A Amazônia, ela absorve tanta água, né? As árvores da Amazônia, elas absorvem tanta água, mas elas também transpiram água, certo? Elas soltam água pelas suas folhas. E essas águas são tão importantes que vão alimentar as chuvas, vão fornecer as chuvas para a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, por exemplo. Então, a floresta amazônica está lá, se falar no canto dela, então, quem mora no sul, no sudeste, isso não vai influenciar, se ela for desmatada, não. Ela vai influenciar, sim. A gente teve aí, recentemente, o caso da falta de água em São Paulo, um dos reflexos disso é a diminuição da floresta amazônica. Quanto menos floresta amazônica você tem, menos essa floresta vai transpirar, vai lançar água na forma de vapor, certo? Para a atmosfera. Assim, ela não vai se condensar, não vai se mover e não vai chover, ok? Os animais também transpiram, as plantas também transpiram e esse é o ciclo da água, ok? Bom, qualquer dúvida aí, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Em breve eu estarei postando em detalhes aí cada um desses ciclos, dos ciclos biogeoquímicos e aconselho também que você veja a aula anterior, a aula que eu publiquei faz pouco tempo aí, que é a de cadeia alimentar e fluxo de energia, que tem relação com ciclos biogeoquímicos, beleza? Ó galera, dá uma curtida aí, beleza? Assina a notificação para dar uma força aí para o canal, dá um pouquinho de trabalho produzir todos esses slides, editar, fazer essa aula, então dá uma força aí, se você gostou, dá um joinha aí, não custa nada, valeu? Falou, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.